Fala galera, aqui quem fala com vocês é o ShadowWire e sejam bem-vindos ao meu canal, se inscreve no canal da Keylight Zee Maroto E hoje a gente tá trazendo um jogo diferente, um jogo Gatcha, que é na noite de Taisai e eu esqueci o resto todo do jogo A gente tá aqui em live nesse momento, tá na Twitch, então eu vou botar o link aqui em algum lugar, aqui vai aparecer em algum lugar Vou botar o link do canal pra vocês aparecerem E hoje chegou o Scanor! Aquele que tem pena de velhos pessoas Opa, chegou o chefe final também E aí eu quero muito fazer o sumô aqui pra vocês, pra vocês verem eu pegando ele ou só gasto no gema Para de aparecer notificação, cara Ih, chega de enrolação, eu vou apertar no porquinho aqui, o porquinho vai dar sorte O porquinho vai dar sorte Um, dois, três, quatro, cinco, seis E vamos lá pro meu sumôzinho! Vamos lá que hoje... Ô mano, xindeiro, quase, quase... Ó esse caralho aqui, que bicho lindo e maravilhoso, gostoso Ah, eu tenho que pegar esse cara, pô, vamos lá Dá uma olhada depois aqui, né 240% de dano Causa incendeia por três rodadas Olha, ele é bom com o novo Meliodas, então E a ult dele, sensacional, cara Dando 840 E com a Merle chega a 960, cara Vamos parar de enrolar e vamos fazer aqui, 31 Gema Vamos ver aqui, o que que enrola aqui Pô, se eu pegar de primeira, pô Se eu pegar de primeira, eu vou ficar feliz demais, viu Meu Deus do céu Galera, vai lá na Twitch lá Faço live na Twitch todo dia, de segundo a sexta, de seis a nove e meia Então, você já sabe onde me encontrar Quando eu estiver fazendo live E bora lá Pô, que demora, pô Pô, tá vermelhinho Não transformou É, né É, né É, né É, né Já começou como? Naquele preço, apanhando Começou naquele preço, apanhando Veio o que que... Ah, não, viado Pô, melhor vez ainda vai morrer Deu aquela pequena... Opa, não, ainda não destruiu, não Ainda não foi tão ruim, não É, não veio nenhum dourado Nossa, cara Não, skip Skip total Meu Deus, vinha um ouro, cara Pô, vão me zicar mesmo, pô Na live serão Meu Deus, dá bem que eu ainda tenho muita gema, pô É de 30, passei de 30 Tem que pegar igual o Lumei Igual o Severance São meus deuses aqui Que eu adoro esses caras Não piscou Meu Deus, bicho Eu tô vendo que eu não vou pegar nada, pô Olha isso Apanhou de novo, cara Meu Deus E a sorte E a sorte tá com Meu Deus, pô Dois que não veio nada, pô Olha isso Apanhou ainda, cara Nem escanou salvo aí Aí nem escanou salvo Esquipar logo aqui Meu Deus do céu, cara Pô, dois sumôs que não veio ninguém, pô Qual é? Tá tirando o jogo? Meu Deus do céu O jogo tá zicadíssimo pra mim, hein Só porque eu resolvi fazer live, pô E gravar Serão Pô, jogo Já me abençoou mais Ó, tem um porquinho Não piscou Não tá céu Ah, cara Ah, cara Bicho, não vai vir nenhum SSR, pô Meu Deus Ó, o Melionda é só apanha, pô Desiste Não faço mais um sumô Não faço um sumô mais em live Duzentos Vai, ó Meu Deus do céu, cara Empate, empate Não, aqui pode ser até que uma se transforme ou algo do tipo, será? Vamos ver se vai ser trollada ladada aqui Abriu o evento e volta Rapaz, é bom, pô Ué, doido Que azar, meu parceiro Não veio nenhuma Pô, os caras tudo fazendo Dreyfus Esse Pô, jurava, pô Jurava que tinha Deu uma caída no FPS aqui Eu achei Jurava que tinha dado certo Pô, imagina quando eu for começar Quando eu for trazer a Atena Acabou de hoje Que eu tô com as invocações guardadas Só pra isso Ih, rapaz É, né? Só nada, doido Meu, não, esquipa logo aqui, pô Meu Deus do céu Pô, que azar da peste, viu? Não, vamos Vamos voltar aqui, pô Que, meu pai do céu Pô, sumô desse aí, pô Sai, sai, sai pra lá Os caras me jogaram azar aqui, pô Logo no meu sumôzinho bonitinho, cara Pô 150 diamante jogado no lixo, pô Não veio nada, pô Não veio nada Meu Deus do céu, cara Acho que é porque eu não apertei mais duas no porco, pô Vou voltar aqui pra taverna aqui Apertar duas Mais duas no porquinho aqui, ó Ó Mais sete aqui no porco aqui, ó É, pronto Agora vai, agora vai Agora vai Ainda tem mais cinco sumô, pô Cinco chances de vir um escanor Cinco chances, cinco chances, cinco chances Agora não vai vir que é isso, cara Zica não, qual é? Sai pra lá com essa zica O Diego aí fez, sumô E não pegou, pegou Pegou pelo menos uns SSR, pô Que dá, ô, jogo Ajuda aí, cara Acabou Ó, com espadinha, sol brilhando Piscou Não virou, não virou, mas Dá um full counter Full counter É escanou que chama, é? É escanou que chama? É, é escanou que chama? É escanou que chama? Não, só me falar se é escanou que chama Dá o, doura, o Ah, dá o de ouro É escanou que chama? É escanou que chama? Não, matou, morre gordo Caralho Ainda vai vir Caralho Ainda vai vir Ainda vai vir transformando É foda, viu, pô É pra matar do coração Porque eu não sei de onde é que vai vir Não sei de onde é que vai vir, pô Caralho Não Passa, passa Ei, pô, tô nervoso, doido Não Meu Deus, para de vir Barba do gato da montanha Ó, é agora Transformou? Não Capitão Slater Será? Rapaz, eu queria Ô, vê se escanou Eu ia ficar muito feliz, pô Agora, ainda não Veio o Gustavo Ô, se não vier Vai ser trollado Opa, é agora É agora, é agora É escanou que chama? Consegui Tá lá, tá lá Eu nem precisei gastar muito, caralho Tá lá, tá lá Consegui Segui, cara Agora eu tô feliz, pô Tô feliz Tô de boas Tá lá, o bonitão Tá lá Vou gastar minha geminha Caramba Meu Deus do céu, cara Tava faltando, cara Meu Deus do céu Caramba Finalmente Eu não peguei Ô, no galp lá Pô, eu gastei 200 gemas E não peguei ele de forma Alguma, cara Não peguei Agora eu peguei Com 150 Foi, metade da minha gema Demais Foi metade da minha gema Vim embora Metade da minha gema Foram embora Mas, tá lá Ganhou dois presentes bons Gustavo escanou Meu Ó, ó Tá lá Meu parceiro Ó, o timezinho verde Com ele Vai ser uma maravilha Olha isso Cara Olha Que homão Da porra Não Tava faltando E aí, Arthur Tranquilão Olha isso Cara Que homão Da porra Meu Deus do céu Essa roupinha Vim Essa aqui Essa aqui Vim Eu compro ela No diamante Essa roupa É linda demais Olha isso Até doido O kit dela Com o pleb Acho que é com Esse aqui Eu acho que é Esse aqui Se eu não me engano E esse aqui Meu Deus do céu Lindo Demais Vixu Lindo Do caralho Gostoso Demais É, né Eu queria Chegar até o final Mas eu acho Que não precisei Então Te dei Te dei sorte De agradecer Ô cara Obrigadão Peguei o Gost Vim esse cano Tá lá Tá lá Dá pra fazer um timezinho Bonitinho de verde Aqui ó Dá pra brincar com ele Ele O Meliodas E a Merle Aqui ó Eita pô Mas aí eu teria Eu teria que tirar a Merle Porque A Merle serviria pra Ele o tá Pô Que a última Dele com a Merle Deve Dá visualizada aqui Apesar de Eu acho que vai dar uma travada Porque né Eu tenho que Rederizar o jogo Porque eu não Rederizei E é isso Cara Os caras aí Veio lindo Maravilhoso E gostoso Agora guardar né Guardar que Na outra semana Vem outro escanô Pelo que me falaram Dá uma olhada aqui Nas esquinas Deixa eu ver Essa aqui Eu quero ver a Azuti Azuti são lindas demais Logo na Out Aqui logo Logo a primeira Esse canô lindo E maravilhoso Olha isso Eita meu Deus do céu Tiro a camisa Ai meu Deus Tá quente Tá quente Caralho Olha isso Ele bate fraco né Tá nível 1 né Agora vamos ver O da merda O da merda O da merda O da merda Aqui deve ser massa Ele com a merda Ó Caralho Ó Que útil Linda Ó Meu Deus Do céu Cara Vamos lá Deixa eu ver o solzão Aqui Ele jogando sol Aqui também Ó Personagem lindo Viu Pô Pode vir Galter aí Pô Pode vir Pode vir Galter Pode vir Galter Pode vir Todo mundo E aí O vídeo Acabou Acabou Ficando Nisso Acabou Conseguindo Ele Com 150 Primeiro SSR Não sei se eu ainda faço Sumou Pra pegar as bigorna Tô muito na dúvida Mas acho que eu não vou fazer mais não Vou guardar Próxima semana Tem sumou de novo E Tá lá Bonitão Lindo Maravilhoso De gostoso Tá lá Tá lá Tá lá Tá na caixa Tá na caixa Tá na caixa Tá na caixa E vamos ficar por aqui Galera Beijão aí Dá aquele likezinho marotinho Fui